Tô batendo um DR do Gélio aqui ontem com a perna, viu? Teve que interferir, botei pra fora. Botei isso pra fora, depois não. Foi não, eu tava lá na hora. Viu que vocês tiverem a conversa? Vai acabar com isso aí, vamos cadernos que eu tenho pra lá. Por isso que rolou um follow? Porque ela disse, eu daqui ouvindo. Ele é o meu carinho. Vem se eu não ir embora hoje, né? Da cada barra, não? Olha o meu câmera sendo expulso. Olha aí, não, é, tá vendo, né? Tá vendo, né? Eu vou, ó, tá documentado. As pessoas todas me influenciando, né? Tá documentado. Qualquer coisa... Vai, Bustilio, vai, vai. Aí, ó, aí, ó. Qualquer coisa já sabe, né? Olha a merda, olha a merda, olha a merda. Vai, aralho, olha, olha a bunda, olha. Deu certo. Vai mandar você de novo aí, ó. Vai mandar de novo, olha lá. Vamos fazer na chuva. Vamos! Aí, o que você agitou? O que você agitou? Você agitou? Chuva, chuva, chuva. Pede pra você aí, hein? Pede pra você aí, Marco. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Não quero. Não quero. Você não quer ganhar o carro? Vai lá, Carlinhos. Carlinhos. Juta, juta, juta. Gruda lá, gruda lá. Sem medo. Fala, já que eu tava lá na chuva. Pede pro carinho, pede pro carinho. Irmão, pega esse H20 pra nós, porra. Ai, eu quero esse carro. Faz essa Beth pagar esse carro pra nós. Eu não quero atrapalhar, cara. Calma, calma. Não, mas você não vai atrapalhar, não. Não, vou detente aí. Vou detente aí. Vou te lembrar que vou te meio chorar. É tua hora. É tua hora, né? Ali, 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 ele tá ali, tá ali, tá ali. Eu vou com você. Vou com você. Eu vou ter uma câmera ligada. Vê se tá lotado. Tá lotado. Dá uma opção de saída, né? Dá uma opção de saída pra ele. Dá uma opção de saída. A competição aí tá lotada? Já, já. Já. Você chegou muito tarde, bagabunhos. Curtam até tarde, bebem, transam. Viu? Calma. Tô batendo uma DR do Gélio aqui ontem com a perna, viu? Teve que interferir, botei pra fora. Botei isso pra fora. Depois não. Depois não, eu tava lá na hora. Viu que vocês tiverem com essa conversa. Aí, ele vai acabar com isso aí. Vamos, cadê, vamos escutar pra lá. Por isso que rolou um follow? Porque ela disse, eu daqui ouvindo, que quando ele foi na casa dela, que ela não tinha convidado nenhum, que ele tinha morado de surpresa. É uma barba. As massas. Ela dizendo, não, eu não te convidei, você foi lá sem minha autorização, não sei o quê. E ele, como assim, você me convidou? Aí ficou um disse e me disse. E aí, ela, 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 ela bem alterada. Aí, ele sentiu nada. Ele, com vergonha, ele foi com vergonha. Foi? Foi. Ela tava no tempo falando com ela. Não, eu conversei com ele depois. Eu falei, mano, aí você só tem que conversar essas coisas aí. Só que também ele falou no começo. Ele falou, não, vamos conversar privado. Aí, eu falei, isso, vamos conversar. Então, eu entrei amigos, então eu levo um pouco da culpa. Mas tava privado. Só que eu olhei. No meio da galera, saiu na rádio isso? Não, saiu não. Eu expulsei, eu expulsei. Por isso que ele não veio. Ele tá com vergonha de vir, tá ligado? Não, mas pode vir, eu gosto dele. Ele falou, ele vai vir de capuz fechado, vai ficar de canto. Eu gosto dele, eu gosto dele. Porque é o final de festa, mas eu já queria dormir. Eu não ia ficar escutando o IDR do casal. Vim esse casal. Caralho, gente. Porra. E aí, gente? E aí, eu não vou passar um bisão. Foi uma trenta ontem. Meu Deus do céu. Mas ele não foi de surpresa pra fazer um negócio, um chá, um presente. Mas por que ele não falou, pô, eu cheguei de surpresa sim. Pra te dar um presente, ficar com você. Que a gente tava se gostando, né? É. Eu entendo o lado dele, mas... O papo tava quente, era isso. Rapaz. O papo tava quente, era um jogando um, a outra jogando um. Porque você tava ficando na moral, né? Tipo, ele chegou de surpresa, cara. Não, não, não. Não, não. Não, não. O que você tem a dizer da Mayara? Ainda da Mayara, mas do Mayara e o John junto. Nada como nada. Você acha que ele... Quem faz mais o tipo dele é... A grande distância, tu ia acusar a Cassinho? Cadê essa Cassinho? Tá vindo. Tá vindo. Boni, confia, 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 confia. Confia, eu não posso falar aqui na live. Confia no pai? Confia ou não confia? Relaxa. Você acabou de vazar uma informação privilegiada aqui. Confio. E a porcentagem sua? É metade também? Completa, né? Não, tudo. Completa, né? 20%, que eu pego geral. Mais uma pro meu time, venha. Vou arrumar pra você, fazer uns bagulho louco. Próxima louca de boxe é você? Fiquei sabendo. Vambora? E seu desafio? Desafio agora aqui, ó. Desafio agora aqui. Quem sabe? Você é louco, eu não luto não, eu não sei lutar. Nem eu, aí a gente vai começar agora. Você é de Salvador de briga de carnaval, irmão. Você acha que eu vou entrar numa dessa? Eu sou esnigeiro. Você é de Salvador, você cresceu na briga de carnaval. Mãe, Viera, eu tenho 1,65m, opa aqui, eu não pego em você não, pô, é longe. Vai, 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 vai. Longe demais, velho. Você vai correr, tá ao vivo. Vai peitar Christian Baird e o Vlogs na próxima louca. Eu vou ficar rindo no palco? Eu vou ver você, você lá fazendo seus negócios, eu vou rir de você. Você não quer dar outro carro não, pra alguém? Bora. Deu um carro. Bora. Vamos pensar o quê? Vamos pensar. O mesmo. Não, vamos pensar em uma dinâmica. Pra mim, Carlinhos, pra mim. Vocês já tem. Não tem o carro. O mesmo carro. Vamos pensar. Tem muitos pobres aqui. E eu já dei uma coisa, quase todos os pobres. E aí falta mais alguns, ó. Inventa outra dinâmica. É, inventa outra dinâmica e depois pensa aqui. Eu jogo. Ou então pode participar só com os pobres. Bora. Do carro. Bora. Gente, quantos pobres ainda não tem? Eu quero fazer. Posso fazer a dinâmica? Posso fazer uma? Esse mesmo carro. A gente coloca a galera dentro. O último a sair leva. Bora. Mas tem que ser. E a live vai estar online. A live vai estar lá. Jogo de resistência. Resistência. O que eu faço isso? Vamos lá, né? E a galera vai acompanhar na live. Pra sair do carro? O último a sair. A live vai estar ali, ó. Nós vamos voltar na sala. E hoje pra amanhã? Vai ficar. Mas aqui é muito quente. Então o carro tem que ficar com a porta aberta, né? Tem que ficar muito quente mesmo. É isso. Resistência, pô. É. Tem uma sombra de beca, né, pô? Aquele mesmo carro. Morre não. Tem uma Samu. A gente podia ter uma Samu de pronto. Vai ter, vai ter. Aí, é isso. Eu acho que a galera vai gostar. No final a gente diz. A gente já tá dizendo todo mundo, né, caralho? Não, mas é só pra live. Só a live, pô. Acabou, vai estar no mundo todo. Eu tô dizendo que ele ia aqui pra luta de boxe. Irmão, você é de briga de rua. Não, só de briga de rua. A gente vai fazer o entretenimento. Você é de Salvador. Amigo, eu sou pequeno. Eu sou o tamanho do meu. O Boca quer cair no ringue com alguém. Eu e você. E ele e outro. É. Meio milhão de cada lado. Isso é pouco, ô. Dá pra não faturar mais. Relaxa. Isso é pouco. Os caras estão pagando muito mais. A gente pega no PPB, cara. É isso. Então. Vamos embora. A gente... Fechado? Aí, galera. Cristian Bell e John Vlogs. Próxima luta de boxe. Sai fora, caralho. Tá maluco, irmão? E aí, irmão? Tinha pra começar o marketing, né? Tinha pra começar o marketing, né? Olha pra aqui, né? Minha mão não chega aqui. Olha pra aqui. É só fazer isso. Aí, final. Família, pode fazer o fly aí. Cristian Bell e John Vlogs. Vem que dia é. Eu sou fã desse cara, mano. Vai tomar no... Eu quero ir no seu Aras, irmão. Cadê? Você tá lá, velho? Não, eu quero... Próximo mês, depois do dia 20, eu estou disponível qualquer dia. Pronto, fechou. Amém? Amém, Jesus. Você vai ser o jurado da minha gincana. Bora. Você vai ser o jurado. Mas calma aí. Bora. A gincana que eu faço. Tem net lá? Funciona? Wi-Fi? Eu pego uma só pra você. Eu levo o meu Starlink. Tá ligado, meu monstro? Eu levo. Agora, sério, arranja alguém no Bru pra lutar o boxe. Eu vou arrumar um cara pra você. Alguém aí... Você tá lendo dinheiro, mano. ...quer lutar com... Vamos fazer na minha live? Eu ainda arrumo já o cachê pra vocês. Vamos aqui? Relaxa. Essa live, né? Na minha live. Já arrumo o cachê. Chama no... Quem quiser, vem contra Christian Bell. Qualquer influencer. Tem que ser a minha ativa. É um bagulho pan, tá ligado? Eu vou fazer na live. Na minha live, pô. Eu pago o P... E vai ser ao vinho de graça. Não vai ter PPP ao vinho. De graça pra galera. Eu vou puxar os patrocínios. Vou montar uma escala dessa. Você vai ver. Aí sabe o que você faz? Você faz vários cards. Relaxa. Deixa com o pai. Vou começar a treinar. Produção. Sef, Seinique, Cauê. Já entra no... E já tem o meu primeiro aqui, ó. Racha. Você e Racha. O que é Racha? Racha. Racha da Bahia também, meu parceiro. Maceió, ele, né? Alagoas. Maceió e Alagoas. Você não tá de bicho, não, mano. O que que você tá doido pra pegar no... O Gélio. Você e o Gélio. Eu e o Gélio. O Lourinho que tava aqui ontem. Eu queria alguém pra render. Nobrua. Eu quero esses caras assim. Famosos. A grita com o Popó. Já fala com o Popó aqui que você quer ele. Eu vou treinar com o Popó. Popó é meu vizinho. Já fala pro Popó que você quer que eu treinei ele. Popó, vou treinar com você. Não, treinar. Popó vai me andar as aulas. Vou treinar com o Popó. Vai ser meu professor. Bom, agora eu queria o primeiro. Do meu quilo assim. Do meu... Qual o peso, idade e tamanho? Não, idade pode ser. O seu pra você falar, né? Não, tô aqui em champéu. Atualmente, 69 quilos. 1,65m. 26 anos. É isso. Eu vou atrás de um cara. Fechou? Ah, mas tem que ser um cara raipado. Massa. É um bagulho foda. Vai juntar só a galera e a do cara. O bagulho vai pipocar. Eu tô de qualquer lado. Se juntar meu bonde aqui, a gente vai invadir. Vai ser São Paulo, né? São Paulo, né? São Paulo. Vai ser um evento, tu usar um foto. Vou fazer. Ibirapu, uérazinho. Vai das câmeras, vai das câmeras. Relaxa, papai. Pique Globo. Bagulho profissional. Eu vou ser apresentador lá, os moleques. É, olha. Quer escolher qual? Aqui tem algumas já, né? Tem já pegado na roupa, né? De graça. Vem, vem. É, faça boa. Aqui, ó. Sou. Ei. Vem cá, pessoal. Vem cá. Vem cá.